E a Anvisa aprovou uma resolução que proíbe a venda, fabricação e importação de termômetros que utilizem mercúrio. Até 2019, o período é de transição. Em Arassatuba, os termômetros digitais já vêm tomando espaço aí nas farmácias e tem sido preferência entre os consumidores. Na casa de dona Nancy, os termômetros ficam espalhados por toda a parte para estar sempre em mãos, caso o neto dela precise. O menino, que é especial, tem 17 anos de idade e é acompanhado por uma enfermeira, já que tem a saúde debilitada. Por aqui, a preferência tem sido pelo aparelho digital. O antigo sempre foi bom. É que agora já está, não por ele estar ultrapassado, porque senão o que nós íamos fazer com os idosos? Jogar no lixo, né? Então, eu ainda aguardo ele. Porque, eu não sei, eu acostumei com ele, usava, mas assim mesmo, em determinada hora que um não funciona, eu ainda levo ele para experimentar, né? Mesmo assim, o mais usado agora é o digital. É o digital. Ele apita, ele mostra, né? Esse já mostra, mas não apita, né? Nas farmácias, o termômetro convencional também vem perdendo espaço para o digital. E não é à toa, a partir de 2019, a comercialização do aparelho que tem mercúrio estará proibida no país, conforme resolução aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A pessoa inalando esse mercúrio, ela pode ter uma pneumonia e fora que uma criança pode pegar, como ele é vidro, se cortar também. O digital agora vai ser a tendência daqui para frente. É isso mesmo, o digital é o que está todo mundo e também o preço dele também não é tão alto, né? E dura bastante? Dura muito, é só trocar a bateria que sempre você vai ter. Pode cair, que ele não quebra, então a durabilidade dele é bastante. A proposta faz parte do compromisso do Brasil de banir produtos com mercúrio até 2020, justamente porque trata-se de um metal pesado que traz riscos ao meio ambiente e aos seres humanos. A Anvisa destacou o compromisso firmado em que 140 países se comprometeram com o controle do uso e redução de emissões e liberações do metal para a natureza. O mercúrio, ele é prejudicial ao meio ambiente por alguns aspectos. Primeiro, pela volatilidade, ele pode formar um vapor de mercúrio. Esse vapor de mercúrio, quando está na atmosfera, ele pode retornar à superfície na forma de água de chuva e vai para rios ou para o mar. E, sim, nesse caso tem a contaminação. Posso contaminar as águas ou os animais em si. E a depender do tipo de contaminação e da concentração, você pode ter desde lesões leves, a tonturas, a coceira, gosto de metal na boca, demência ou até a morte. A Anvisa informou que os termômetros e mediadores de pressão que usam mercúrio já vêm sendo substituídos no Brasil por outras tecnologias. Quem tem em casa não precisa descartar, mas daqui para frente eles não estarão mais nas farmácias. Caso algum destes equipamentos quebre, a recomendação é usar uma luva e uma seringa para recolher o mercúrio e colocar dentro de um recipiente com água. Depois, então, descartarem um ponto de recolhimento de pilhas e baterias.